E olha lá gente, nós estamos chegando na cidade de Chiquichique, aqui é uma cidade que está aqui as margens do Rio São Francisco E eu vou mostrar aí as ruas até chegar ali nas margens desse rio, grande rio aqui Passa as margens dessa cidade, conhecidíssimo, velho Chico, o Rio São Francisco Que abastece aqui a toda a região de Irecê, através de adutora, todas as cidades ali na região de Irecê são abastecidas Pelas águas do velho Chico, e eu vou mostrar essa cidade e vou terminar esse vídeo lá nas margens desse rio Então acompanha Aqui uma manhã de sol e a cidade de Chiquichique sendo mostrada ao vivo e a cores para todos vocês Você que é dessa localidade e mora em outras regiões, vai, vendo sua cidade aí, vendo sua terra natal aí, matando a saudade Nós viajamos e não medimos esforços para estar registrando imagens, imagens do nosso sertão baiano É como eu falo, onde você não pode ir, vou, vou com todo prazer Registro imagens, envio para você E você aí no conforto do seu lar, fica conhecendo Então gente, eu só peço de vocês uma coisa, só aquele joinha, você que não é inscrito, se inscreva aí que estará nos ajudando E assim nós ganhamos um incentivo para estarmos registrando mais imagens aí, para todos vocês Vou deixando meu abraço a todos que nos assistem, aqui no estado da Bahia, aqui no Nordeste e em todos os estados do nosso Brasil Temos vários seguidores em São Paulo, em Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina Rio Grande do Sul E todos os estados aqui em vários países também Meu abraço, minha gratidão E fique conosco aí até o finalzinho desse vídeo Você conhecendo a cidade de Xigxig Cidade conhecidíssima aqui, no estado da Bahia e em outros estados também É uma cidade muito quente aqui, pô Está às margens do Rio São Francisco Não importa a distância Que nos separa Você fica vendo aí as localidades no conforto do seu lar E você sentado em sua poltrona E aí, através de sua peça Chiqui, chiqui Está a 110 km aí da cidade de IDC A rodovia BA, 052, liga estas cidades Vamos que vamos aí, gente Vou lhe dando essa carona Para você ficar conhecendo Mais uma localidade Chiqui, chiqui Cê está vendo o nome aí à direita É, eu lhe oferecendo essa carona Para você ficar conhecendo Chiqui, chiqui Belíssima cidade aqui Em nosso sertão da Bahia É Marcos da Sertão Bahia Falando alto e forte Para o Brasil e o mundo É levando imagens Já estamos aqui em outro ponto Levando imagens De mais uma belíssima cidade Na Bahia Estou retornando aqui Para o centro da cidade E vamos aí Vamos até o Vamos até o Rio Já peguei ali o centro Agora retornando Olha aí Eu amo chiqui, chiqui Então, gente, você ao visitar a Bahia Dessa vez, gente, as cidades chiqui, chiqui E é isso aí, gente, em qualquer lugar que vocês acham Estiverem assistindo E se você estiver assistindo Eu mando meu abraço Fico gratificante a todos vocês Você era a razão de estarmos aqui E se não fosse você para nos assistir aí E se não, estaríamos também registrando essas imagens Então eu agradeço de todo o coração Mais uma vez Mais uma vez, lembrando você Que gosta desse tipo de conteúdo E ainda não é inscrito em nosso canal Você Inscrevendo em nosso canal E ativando o sininho das notificações Você recebe de primeira mão Quando postarmos vídeos Constantemente estamos com vídeos novos Então é com muito carinho Que eu peço aí as suas ações Inscrevendo em nosso canal Assistindo nossos vídeos Com muita humildade Eu lembro a todos vocês Pra deixar aquele like Como estava falando Deixando também sua inscrição Aqui tem esse semáforo Parando um pouco aqui Está fechado Mas já vamos prosseguindo aí É o centro da cidade de Chiquichique Mais uma vez falo Uma belíssima cidade aqui No sertão da Bahia Viajei vários carinhos Para estar aqui registrando essas imagens Você merece aí Que nós registrando essas imagens Enviamos para todos vocês aí No conforto do seu lado Você conhecendo as cidades Ah gente Nós mostramos várias cidades Ah gente Ali a Chapada Diamantina Que é composta de várias cidades Nós estamos registrando várias cidades Cidades históricas ali E belíssimas paisagens Nós temos mostrando ali Nós temos mostrando ali na Chapada Diamantina Então eu faço um convite a você A assistir nossos vídeos aí Está aí no canal E você procurando Você encontra É gente Debaixo desse solo escaldante E registrando imagens Com muito amor e carinho Para todos vocês aí Vamos sair até as margens do velho X Pegando aqui essa rua Eu creio que nós vamos sair lá Uma rua que nenhuma para-repípeda Já pegando essa outra rua Uma rua Um barco aí em cima dos Desse rebote O carro aí transportando Creio que nós estamos no caminho certo Para nós chegarmos ali na Nas margens do São Francisco Continue conosco aí por essa avenida Você que não conhece Você está conhecendo O centro De Chique Chique É ao vivo em a cores A cidade de Chique Chiquei Através de sua telinha Você contemplando Imagens registradas Para ter o seu amigo Marcos Que aqui Como está falando De barra de sol escaldante Aqui registrando essas imagens Para todos vocês De barra de sol escaldante De barra de sol escaldante De barra de sol De barra de sol escaldante As margens da Estamos na rota certa ali para chegarmos nas margens do rio E eu colocando aqui você na carona para conhecer Olha lá, já estou vendo lá o azul Lá à frente, as águas do velho Chico Olha lá gente, chegamos no rio São Francisco E você ficou conhecendo a cidade chique, chique E até aqui o rio São Francisco, atravessamos a cidade E olha aí, que alegria ver esse montão de água aí É o rio São Francisco sendo mostrado ao vivo e apoio para todos vocês Eu finalizo por aqui, tchau E aí E aí E aí